Olá pessoal, meu nome é Isabela e hoje eu estou aqui no meio do caminho da escola das meninas e estou de frente a um lago aqui muito bonito, lindo, que eu descobri tem pouco tempo vou filmar aqui um pouquinho para vocês verem e vou contar um pouco para vocês como que está sendo a experiência das meninas na escola porque já está fazendo um mês que elas começaram as aulas e eu quero mostrar para vocês a experiência que elas estão tendo o que elas estão gostando e o que elas não estão gostando então vou mostrar primeiro aqui como que está sendo e depois eu vou falar um pouquinho da escola então gente, eu sentei aqui de frente ao sol aqui a lagoa está bem aqui ao fundo aqui eu sentei em um dos banquinhos, aqui tem até pé de amor aqui na beira deve ter até cobra meu Deus, eu fico até olhando para o chão para ver se não tem nada então vamos lá gente, olha já tem um mês que as meninas começaram na escola e elas têm gostado muito a Maria Alice tem sido muito bem eu falo assim, a escola tem dado um suporte muito grande para ela que veio com bastante dificuldade do Brasil para cá em algumas matérias e até mesmo na escrita devido à pandemia lá no Brasil as escolas ficam fechadas mais de um ano fechada, fechada de tudo mesmo sem a criança ir na escola só mesmo fazendo atividade em casa e não é a mesma coisa porque a criança não tem aquele contato com o professor não tem aquela dedicação ali dentro da sala de aula então ela chegou aqui com bastante dificuldade isso já foi notado na primeira semana mas a escola se empenhou em ajudar ela então ela fica na escola de 9 da manhã até 5 e meia da tarde ela tem aulas normais que ela é da terceira classe ela tem aula normal de manhã e na parte da tarde ela tem a parte do apoio que tanto é a professora Sônia como a outra professora que é a... ah, esqueci o nome da outra professora gente, Iselda e a professora dela mesmo da terceira classe é a Tereza então elas tem demonstrado bastante carinho com a Maria Alice a Maria Alice já tem desenvolvido demais eu já notei bastante diferença tanto na letra como na leitura como em tudo eu não tenho nada a reclamar a escola tem uma estrutura maravilhosa tanto da parte de informação as salas são muito bem equipadas muito assim, pintadas, coloridas o piso é muito bonito as professoras trabalham com computador dentro da sala elas tem assim, todo um... como se diz, um preparo mesmo ali para com os alunos e as crianças ali então assim, eu tenho gostado muito e a única coisa que a Maria Alice tem reclamado é somente da merenda mas não é porque a merenda é ruim não é porque onde a gente morava no Brasil na região ali de Minas Gerais é um lugar totalmente afastado do litoral então a gente não tem costume de comer frutos do mar de comer peixe e aqui em Portugal as pessoas comem muito peixe, coelho, frango, peru, pato então isso tudo é servido no cardápio escolar todos esses alimentos são incluídos no cardápio escolar então tem isso, ela está se adaptando ela está melhorando cada dia mais porque ela tem experimentado algumas coisas ela tem gostado, outras não as crianças têm uma sopa que é servido todos os dias antes do almoço que é a entrada as crianças pequenas eles são obrigados obrigados que eu falo assim gente não é que é aquela ditadura forçado não obrigados assim é porque a alimentação deles faz parte do cardápio da alimentação das crianças elas se alimentarem na escola elas não podem ficar sem alimentar todo dia é servido uma sopa muito bem nutritiva todo dia tem um tipo de verdura diferente de legume diferente apesar da Helena todos os dias falar que comeu a sopa amarela então para a Helena a sopa sempre amarela e não tem outra verdura mas tem gente é porque tem dia que é caldo verde outro dia é sopa de courgettes de tomate tem muitos tipos mas é tudo muito gostoso inclusive cheguei lá agora a hora que eu tive reunião lá com a professora da Maria Alice estava um cheiro muito bom da comida muito gostoso até eu fiquei com vontade de experimentar a merenda lá da escola então é isso gente tem sido assim tem sido bom a gente tem recebido muito suporte aqui da parte da escola e aos poucos eu vou trazendo aqui para vocês mais coisas assim do que tem acontecido então assim estamos no primeiro mês né já está sendo muito bom já tem notado bastante diferença no desenvolvimento da Maria Alice e a Helena também bastante desenvolvimento dela também com a linguagem que ela se falava muito pouco hoje ela já está mais tagarela fala mais ela também tem se alimentado bem na escola aprendido a comer bastante coisas já tem bastante coleguinha todo dia chega falando o nome de algum coleguinha a Maria Alice também né a Helena eu levo e busco na escola entram as duas no mesmo horário às nove e a Helena sai às três e meia quinze e trinta e a Maria Alice saiu às dezessete e trinta mas é a carrinha que traz em casa então se vocês quiserem saber mais alguma coisa deixe nos comentários alguma pergunta estarei respondendo vocês ou fazendo até algum vídeo a respeito da pergunta que fizerem aqui pra mim tá bem então é isso tem sido muito bom e no mais é isso da escola gente senão o vídeo fica muito longo e fica difícil todo mundo assistir então grande beijo pra vocês estou aqui num cenário muito bonito aqui dessa lagoa e eu me despeço aqui de vocês muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final eu espero ter ajudado muitas mães que estão pensando em vir trazer seus filhos pra cá tem sido uma experiência muito boa então grande beijo pra vocês e até mais então aqui gente ó tem essa parte aqui muito bonita aqui ó de eucaliptos e o perfume né nem se fala que é um cheiro maravilhoso aí gente tem essa parte aqui que tem essas mesas onde as pessoas podem vir fazer um piquenique aqui pode trazer lanche tomar café aqui né o pequeno almoço ou pode ser um lanche da tarde pode trazer as crianças aqui é um lugar onde que pode no domingo vir almoçar e tal então assim dá pra fazer bastante atividade aqui nesse local o problema aqui tá sendo só o mato que tá um pouquinho grande mas é porque nós estamos aqui num período chuvoso né gente e começa a chover o mato logo aparece não tem como né lá em casa é a mesma coisa o capino o capino e o mato tá lá então essa área aqui é uma área muito bonita né esse caminho aqui que eu pego pra ir pra escola das meninas né eu venho de lá desço e vou aqui por esse caminho aqui pra escola das meninas né então a gente passa aqui por esse lugar tão bonito aqui ó aí tem muitas mesas tem até muitas mesas aqui vou mostrar pra vocês aqui agora é o lago que tem aqui é um lago até muito bonito e tem também uns banquinhos tô até andando de pressa e tem até uns banquinhos aqui perto dessa lagoa tem uns banquinhos que a pessoa pode sentar e eu não sei se aqui o pessoal usa pra pescar fazer alguma coisa mas eu achei aqui bastante bonito peraí que eu vou subir aqui e vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui então aqui ó quero mostrar pra vocês olha aí que bonito o lago tá passando um ventinho lá e tá tocando a água tocando a água e aqui tem umas umas casas aqui no fundo que dá acesso a esse essa lagoa né e eu creio que tem também ovelhas que eu já vi ovelhas aqui em cima aqui nessa parte aqui ó já vi ovelhas aqui e tem esse pequeno lago aqui que fica bem próximo aqui de casa aqui aí tem um banquinho aqui pode sentar fica aqui a tarde ver o pôr do sol e ver e ver a lagoa né tem outro banquinho ali lá do outro lado também tem então hoje tá um dia assim bem bem bonito gente já peço a vocês que se inscreva no canal se você não for inscrito que deixe o seu like pra ajudar a divulgar o nosso canal né que você você assiste o nosso canal e não é inscrito se inscreva aqui nessa parte vermelha escrito se inscreva na parte de baixo ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo nosso aqui em Portugal gente então um grande beijo e tchau Tchau